Eu sou o cantador, cantador do sertão Violei o cantador de uma paixão A viola vira uma moça brinda Quando cai na minha mão A viola vira uma moça brinda Quando cai na minha mão O meu canto é agalando, feito muita paixão Tem a luz que me clareia nessa imensa escuridão Tem jeito de folha seca, quando vem sem direção Carregada pelo vento, lá do centro do sertão Tem o peso da saudade e o favor da ilusão Tem a cor da esperança e a pureza da paixão Tem o que eu mais preciso, quanto toda solidão A beleza de um sorriso que alega meu coração Eu venho de uma região De um lugar de sensível Do começo do sertão Onde bata come faca E onde boi come facão Quando morre a plantação Galinha foi galinha 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 foi galinha Eu não me entrego não Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão Não me entrego a temente nem me entrego a capitão Só me entrego na morte de um parabéns na mão Só me entrego na morte de um parabéns na mão Olê, mulher inteira Olê, mulher inteira Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar O campeão desceu a terra Deu um bairro em cajazeira E botou as moças donzera Pra dançar mulher de beira E botou as moças donzera Pra dançar mulher de beira Olê, mulher inteira Olê, mulher inteira Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar Se entrega por isso Eu também me entrego ou não Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão Não me entrego a temer de mim Me entrego a capitão Só me entrego um amor E para ver o namão Só me entrego um amor E para ver o namão